Quais são os principais sintomas físicos da TPM? Olá, eu sou o Dr. Camisinha. A minha luta é contra a AIDS e as DSTs. Você sabia que a TPM atinge mais de 70% das mulheres brasileiras? Segundo dados do Ministério da Saúde, e ela é caracterizada pelo conjunto de sensações que ocorrem cerca de 10 dias antes do início do ciclo menstrual. Vamos aos principais sintomas. São acne, aumento de peso, dor de cabeça, dores nas articulações, inchaço nas mamas, inchaço abdominal, inchaço nas extremidades do corpo, como mãos e pés, e o último sintoma é o ganho de peso, por conta da retenção de líquido. Você gostou de saber disso? Inscreva-se no canal, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça. Previna-se!